Estamos com o nosso novo curso Gestão Estratégica e Comercial na Imobiliária. Eu confesso que estou muito feliz com esse curso, porque em 2016 eu abandonei o nosso curso Gerência Imobiliária, porque eu não acreditava nos processos atuais. Eu acho que a imobiliária, indo de 2015 para cá, ela está tendo que se reventar, ela está tendo que recriar processos, porque o mercado mudou. Acabou o boom de lançamentos, como a gente enxergou em 2014. Em 2015 foi uma busca de se reencontrar. Em 2016, obviamente, a imobiliária precisou se reventar. A gente entrou em 2017 e a gente percebe atualmente uma perspectiva de uma grande melhora no cenário imobiliária nos próximos 18 meses. A grande pergunta é como é que eu estruturo a imobiliária, como é que eu participo desse processo. Não somente na questão de vendas, mas na questão da alocação, que é a bola da vez sim, e na questão da administração da alocação. Então, nesse curso a gente vai falar sobre como é que você se posiciona estrategicamente, a gente vai falar da questão comercial, como é que você implanta processos de gerências e controles. Quer dizer, não adianta mais eu ser só um líder, eu tenho que ser um gerente, eu tenho que controlar, eu tenho que entender números para que eu possa fazer com que minha equipe ganhe dinheiro. Porque se minha equipe ganhar dinheiro, automaticamente eu ganho dinheiro. Uma das coisas que eu acho bacana desse curso é que você vai ter avaliação do potencial de crescimento de vendas e faturamento da sua imobiliária, que eu chamo de PCVF. De como é que eu vou criar, perceber esse potencial na minha cidade e como é que eu implanto nisso. Porque o que eu acredito no momento é a administração da imobiliária por objetivo, a orientação para metas, de como é que eu vou envolver minha equipe nesse sentido, como é que eu vou fazer com que o meu comercial funcione, no que se refere, obviamente, a resultado de vendas e nós temos que hoje em dia pensar na questão estratégica, de como é que você vai evoluir, como é que você vai estruturar a sua imobiliária para o crescimento e para o aproveitamento desse mercado que está em evolução e mostra uma grande melhora agora. Quero, fique à vontade, entre em contato com o meu escritório, manda um e-mail para a gente, se quiser, manda um e-mail para mim, com algumas dúvidas, sem problema nenhum, mas fala com a minha equipe. A gente já tem uma série de cidades que a gente está já com vagas abertas para esse curso, a gente já está tendo bastante inscrição, então participe, eu acho que ele é bem interessante, que ele atinge principalmente os dois focos que a imobiliária está precisando hoje, que é todo o seu processo de estratégia, ou seja, como é que você cresce e evolui nesse mercado e, obviamente, o seu processo comercial de como é que eu faturo para que eu pague minhas contas, como é que eu faturo para que a minha imobiliária tenha, seja saudável no que se refere a finanças, porque hoje cada vez mais os custos estão mais altos e está cada vez mais proibitivos e não há mais como se aventurar, não há mais como brincar de administrar. É necessário hoje entender o seguinte, eu tenho uma imobiliária assim e como é que eu vou fazer para que ela cresça e como é que eu vou fazer para que eu participe no mercado. Enquanto com a gente, fique à vontade, fale com a minha equipe e participe desse curso e qualquer dúvida, entre em contato comigo sem plano nenhum. Um abraço!